...que estejam de presença. Quando nós colocamos os nossos filhos, algum tempo atrás, no Open Dores, na Open Dores, foi porque nós acreditamos na proposta, uma escola pequena ainda, sem ser aquela coisa da grande rede de escola de línguas. E a organização e a dedicação que nós vimos da direção, professores e funcionários, durante todo esse tempo, acredito que tenha sido primordial para que os nossos filhos estejam aqui agora. Senão, nós teríamos os tirados de lá. E, uma coisa que sempre me marcou, foi isso que eu vou dizer a vocês. Se por um motivo ou outro, a minha filha Helena, faltava a uma aula, e nós, eu e a mãe dela, não tínhamos condições, por esquecimento, ou a fazer do dia a dia, de dizer, oh, a Helena não vai. No outro dia, a direção ligava, por que que a Helena não veio para a aula? E isso é compromisso com os nossos filhos e com a proposta deles. Muito obrigado a vocês. Olha só, muito obrigada por todas as suas palavras, para mim, para a Larissa, para a coordenação, para a direção. Esse depoimento fez a gente realmente ganhar um ano, primeira noite no Rio, porque é um reconhecimento daquilo que a gente faz, e todo mundo gosta de ser reconhecido. Vamos combinar, não tem que não goste de ser reconhecido. Então, muito obrigada. Isso faz com que a gente, cada vez mais, procure ser cada vez melhor. Muito obrigada mesmo, de coração. E o que você está fazendo, não é? Porque, não, é não.